Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela Lagoa TV Hoje no galpão do amigo Gerson Griller, o galpão que acolhe o piquete aporreados da Lagoa O galpão que acolhe essa gente maravilhosa que se junta numa confraria Fazendo boia, tomando uma cervejinha, uma canha, kombucha Tomando e congratulando nesta junção de harmonia e amizades Estamos aqui hoje para mostrar para vocês essa singela tradição do gaúcho que é fazer um mate A maioria das pessoas já sabe, mas como esse nosso programa alcança além fronteiras Então é sempre prazeroso poder dividir com outras tradições Essa nossa tradição do chimarrão que é uma das principais que a gente tem Bueno moçada, o fogo está quente, o fogão está chiando Botamos mais ou menos 3 quartos de erva mate na cuia Ok? Eu dou um tombo com a própria mão Como diz nos seus versos Telmo de Lima Freitas Como faz bem um chimarrão feito a capricho Quando cevado no calor da própria mão A madrugada negaciando mostra a cara Cheiro de garras e pelegos pelo chão Água quente Já botei na minha térmica Porque também sou filho de Deus Para poder ter um pouco mais de conforto Vamos botar para dar uma cevada aqui no nosso mate Uma aguinha esperta, uma aguinha morna Para que a nossa erva possa inchar de maneira correta E eu possa tomar meu mate Prazeroso ao fim do dia Ou de manhã cedo, como me prefere Para que as coisas aconteçam bem Então aproveito e convido a todos vocês Que acessem a Lagoa TV Que prestigiem o programa Sem Alambrados Como eu falei anteriormente As agropecuárias da nossa região, do nosso município Os veterinários, as hotelarias O pessoal do campo Esse programa é destinado a vocês Esse programa é destinado a música A arte crioula, a poesia Hoje teremos convidados especiais Também nesse programa Então está aqui pronto o nosso mate Já está cevado no calor da própria mão Se tapa aqui no mais O bojo da bomba Para que fique de acordo pessoal E vamos cevar o nosso primeiro mate Bueno moçada, então para terminarmos com chave de ouro Esse programa do Mate Amargo Nada melhor que o amigo Celso Garcia Nos dizer um tema referente a este mate E eu já aproveito e convido a todos vocês Para que no próximo programa Sem Alambrados pela Lagoa TV Uma entrevista completa Falando da obra desse artista Um grande abraço Fiquem com Deus Em noites de inverno Pontei um violão Esquentando a água Para o chimarrão Ao pé do fogo Cantando as estrelas E a boeira Traz a inspiração De amargo em amargo Revivo os momentos Cantando pro céu Os meus sentimentos Acordes e versos Ecoam na noite E o eco Responde ao meu Chamamento Lembro os teus olhos negros Ao pegar a cuia Olhando a lua Vejo a imagem sua No gosto amargo Desse chimarrão Traz em meus lábios O doce mel Dos teus beijos E os cabelos negros Caindo em meu peito Pra lembrar teu jeito E o corpo perfeito Ao tocar o meu violão No gosto amargo em meu papel